Já está no Líbano o corpo de Abbas Khan, cirurgião ortopédico britânico encontrado sem vida em uma prisão síria. Integrantes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha ajudaram no traslado. O governo britânico acusa as autoridades sírias de serem as responsáveis pela morte de Khan, que estava preso há mais de um ano por atividades não autorizadas. Khan foi para a região de Alepo para ajudar os feridos e acabou detido. O médico iria ser libertado em breve. Segundo o governo sírio, Abbas Khan foi encontrado enforcado em sua cela. O cirurgião trabalhava para a ONG Human Aid e colaborava para a formação de médicos sírios.